Já que estamos no assunto Maicon, o Maicon foi de Kerr, que é o que os jovens hoje estão falando sobre quando a pessoa é o primeiro eliminado. E aí a Kerline está na nossa equipe agora. A Kerline é uma das maiores especialistas em reality show, que ela esteve lá dentro. Ela foi a primeira eliminada do BBB, ela não voltou fazendeira naquela oportunidade da fazenda. E veja só, veja só, a Kerline escreveu uma carta aberta para o Maicon. Eu te entendo. Não é fácil ser o primeiro eliminado e nunca vai ser. Afinal, quem é que gosta de perder? Eu me solidarizo com a sua dor. E é por isso que eu deixo aqui o livro mais importante do pós-BBB. O Manual do Primeiro Eliminado. Comece com terapia. Vá a todos os programas, inclusive os da RedeTV. Esses não podem faltar no pós-BBB. Participe do máximo de realities possíveis. Em breve tem a grande conquista. Se não quiser esperar até a fazenda. Dê todas as entrevistas possíveis e trate bem os jornalistas. Esse é um ponto muito importante. Vá ao máximo de eventos que te convidarem. E lute por um convite da farofa. Cuidado com os assessores, que prometem muito. Quem te apoia de verdade é só a sua família. No mais, boa sorte. Da sua amiga e primeira eliminada, Kerline. Fofa. Fofa e com... Falando coisas muito boas para ele. Conselhos bons, conselhos diretos. Excelente. Clube dos Primeiros Eliminados. Que é a Kerline, o Luciano Punhetinha, o Maicon. Quem... Eu estou esquecendo algum. Quem foi? Do 23? Quem que está aí? Amarília Cav... Nossa, está bom. Está bom.